Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa e hoje aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Deluana. Boa tarde a você que nos acompanha. Lembrando que também estamos ao vivo em Sinal Aberto da TVA aqui na região da Grande Florianópolis, na região de Blumenau e também no nosso canal no YouTube, arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de uma reunião realizada pela Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reunião realizada na manhã de hoje, e contou com a participação de uma auditora fiscal do trabalho. Em pauta, a inclusão das pessoas com deficiência no mercado do trabalho. Lembrando, né, Rony, que há mais de 30 anos aqui no Brasil, a gente conta com uma lei de cotas que determina que empresas com mais de 100 funcionários devem ter um percentual de pessoas com deficiência trabalhando. Sim, esse é um tema que a Comissão de Direito de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem tratado já há alguns anos, inclusive a comissão, ela atua estimulando também alguns feirões de emprego que acontecem no Estado, exemplo, um da Capital, que é um dos principais, onde as empresas vêm e oferecem essas vagas, já que um dos desafios também é a capacitação desse público. Apesar da lei já ter 30 anos, um dos principais é gaps, enfim, problemas, a gente pode dizer, é a questão de capacitação. As empresas precisam preencher essas vagas, é uma obrigação legal, porém, para conseguir candidatos aptos a algumas funções, fica um pouco difícil. Essa profissional que esteve presente aqui na Assembleia Legislativa também, além disso, deu outros detalhes desse processo aqui no Estado, que essas empresas, então, com mais de 100 funcionários precisam cumprir. A gente acompanhou essa reunião da comissão, conversamos com o deputado, que é presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Vicente Caropreso, e também com a Luciana Carvalho, que é essa auditora fiscal do trabalho, eles conversaram com a gente sobre esse assunto. Acompanhe. É um tema que vai continuar sendo motivo de debate, é um tema que, graças a Deus, não é mais um tema controverso, e sim aceito pela sociedade, e é esse nosso papel, sensibilizar a sociedade, esclarecer a sociedade, e trazer pessoas que façam um relatório desse grande trabalho que é feito pelo Ministério do Trabalho, pelas prefeituras, pelo Estado, pelas entidades organizadas na defesa da pessoa com deficiência. A gente já tem mais de 650 empresas de Santa Catarina que acreditam na potência das pessoas com deficiência, que cumprem a cota completa ou estão além do cumprimento da cota. Então, o que eu costumo falar com todos os parceiros é que não vamos usar a nossa energia para resistir ao cumprimento de uma legislação que é boa para toda a sociedade, que não vai sair, não vai mudar, não vai acabar, porque está alicerçada hoje na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que entrou como Constituição Federal. Então, vamos usar essa nossa energia para nos ajudarmos. A gente tem as empresas que têm obrigação de cumprir, mas temos as pessoas com deficiência que aguardam uma oportunidade e várias instituições que estão prontas para auxiliar nessa inclusão. E a Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do Parlamento também esteve reunida analisando alguns projetos que estão tramitando na comissão e foi aprovado um projeto que busca criar um banco de dados sobre estupro de vulneráveis aqui em Santa Catarina, uma proposta do deputado Ivan Nats, que teve como relator a deputada Ana Campagnolo. Isso, o deputado Ivan Nats busca criar mecanismos para coibir essa questão que pelo Código Penal é considerado abuso sexual, estupro, em relações sexuais com menores de 14 anos. Esse projeto busca dados de nascimentos de pais e mães adolescentes com menos de 14 anos para que a partir desses dados, a partir desse banco de dados, se criem políticas públicas. É um assunto um pouco delicado aqui na Assembleia. A gente acompanhou uma CPI, inclusive, que tratou daquela gravidez da menina de Tijucas com 10 anos e aí abriu um amplo debate sobre esse tema, do que a lei estabelece, do que é abuso sexual ou não. E a Assembleia Legislativa, por meio também das Comissões de Direitos Humanos, por onde já passou esse projeto, e também da criança e do adolescente, tem discutido esse tema que é importante para a sociedade. A gente acompanhou essa reunião, lembrando que esse projeto continua tramitando aqui no Parlamento, e conversamos com a deputada Ana Campaiolo, que é a relatora desse projeto. Muito importante porque ele auxilia tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público a acompanharem as meninas ou meninos que podem ter sido vítimas de violência ou abuso sexual. E essa notificação se dá através da compulsória informação ao Ministério Público e também ao Conselho Tutelar, que foi acrescentado através de uma emenda a este projeto, de todos os bebês que nascem de pais menores de 14 anos. A gente sabe que essa condição de ter relações sexuais antes dos 14 anos pressupõe um estupro presumido, como diz a lei, e a notificação desses bebês que nascem ajuda o Ministério Público e o Conselho Tutelar a acompanhar essas famílias para tentar descobrir o que aconteceu com essas jovens que estão tendo bebês tão precocemente. E a comissão mista que investiga o que aconteceu com o rompimento do reservatório da Casano, no bairro Monte Cristo, aqui em Florianópolis, também esteve reunida na tarde de ontem, aqui no Parlamento Catarinense, com convidados também, e trouxe novas informações sobre como é que está essa situação, né, Rony? Na verdade, representantes dessa empresa estiveram nessa comissão mista que está investigando o que aconteceu. Foi um rompimento muito sério, litros e litros de água invadiram casas aqui de uma comunidade da capital e o engenheiro responsável por essa obra esteve presente atendendo um convite dos deputados explicando que a execução, né, a princípio não foi por eles, mas mesmo assim, após o rompimento, eles estiveram presentes lá no local dando todo o suporte e um dos pontos, Deluana, é que 10 toneladas de aço a menos, né, foi verificado isso, é um dos apontamentos que ele colocou para os deputados, 10 toneladas de aço a menos nessa estrutura, que era uma estrutura muito grande e precisava de toda essa questão de engenharia para poder acondicionar a água que faz pressão ali nas paredes e no final acabou rompendo. Então foi um dos detalhes aí dessa reunião. Exatamente, então eles apresentaram esses detalhes sobre esse projeto estrutural e informaram então que vários pontos desse projeto estrutural na hora da confecção da obra não foram realizados, não foram seguidos, né. A gente conversou com o Alessandro Abreu, que é o assessor jurídico da Topo Solo Soluções em Engenharia, que foi a empresa responsável por esse projeto estrutural, e também com o deputado Mário Mota, que é quem está coordenando os trabalhos dessa comissão mista que investiga esse rompimento do reservatório da CASA. Acompanhe agora. Foi constatado de que o projeto, ele não foi executado conforme, no caso, ele foi elaborado, né, tem algumas inconsistências, sete muito relevantes, e que a gente vai colocar à disposição, né, dessa comissão para que apure, que auxilie em tudo isso que está sendo investigado. Ele afirmou, em alto e bom som, que pelo menos em sete oportunidades o projeto não teria sido respeitado na sua execução. Nós levantamos pelo menos três pontos a partir dos diários de obra, onde é possível verificar reclamações feitas pelos fiscais à empreiteira, naturalmente tomando como referência os projetos que foram elaborados pela Topo Solo. Eu acho que foi muito importante a reunião de hoje, não pudemos contar com a presença dos três engenheiros responsáveis pela Gomes e Gomes, que é a empresa que ganhou a licitação e construiu efetivamente, porque, segundo eles, receberam apenas ontem a confirmação do convite, mas se colocaram à disposição e nós deveremos remarcar, numa próxima reunião, a vinda dos responsáveis pela empresa que construiu efetivamente o reservatório. A gente segue acompanhando, então, esse tema e também as futuras reuniões dessa comissão mista. Lembrando também que a cobertura completa está na nossa agência de notícias, www.aleski.sc.gov.br e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E hoje, Rony, a gente tem quais as novidades das redes sociais aqui do Parlamento? Hoje a gente destaca no deputado na rede, o deputado Oscar Gutz, é um deputado de primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, ele é um dos membros da Comissão de Direitos Humanos e a gente estava falando ainda há pouco do projeto de lei que trata aí do registro dos nascimentos de pais e mães com menos de 14 anos, nessa questão do estupro de vulnerável. O deputado Oscar Gutz traz esse tema para as redes sociais dele, explica mais detalhes desse projeto que está avançando aqui na Assembleia Legislativa e você pode acompanhar mais no Instagram, acessando o arroba Oscar Gutz. No destaque das redes aqui da Assembleia Legislativa, no arroba Assembleia SC, a gente traz um projeto aprovado em plenário que obriga a Secretaria de Estado de Educação a divulgar na internet a lista de espera pelas vagas na rede estadual. A gente sabe que todo ano é um problema, é a questão das matrículas e esse projeto de lei do deputado Berlanda, que já foi aprovado em plenário, ele então traz essa exigência, seria em forma de código, aí o nome do aluno e dos responsáveis para que haja mais transparência no processo, lembrando, Deluana, que esse projeto ainda precisa da sanção do governador e você pode ter mais detalhes lá no arroba Assembleia SC. Ótimo, perfeito, sempre bom estar bem informado, inclusive, sobre esse assunto tão importante para tantas famílias aqui de Santa Catarina. E a gente teve também reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente realizada ontem aqui no Parlamento de Santa Catarina, também com convidados, dessa vez um representante da Carbon Zero Brasil, que veio falar sobre o projeto Araucárias, que trabalha nessa área de preservação aqui de Santa Catarina também. Carlos Alberto Tavares Ferreira, que esteve na Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia, que é presidida pelo deputado Marquito, ele veio a convite dele, já que esse assunto da questão de créditos de carbono já foi tema de reunião dos deputados e ele veio aprofundar. Lembrando que isso é um movimento mundial de proteção, quanto mais árvores a gente planta, menos carbono na atmosfera a gente tem, que isso é muito bom para o planeta e há uma perspectiva para que os produtores rurais sejam beneficiados com esse tipo de projeto. A gente acompanhou essa reunião, conversamos com o deputado Marquito, que é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e também com o Carlos Ferreira, que é o coordenador de projetos da Carbon Zero Brasil. Acompanhe. A apresentação demonstrou que hoje é possível, através de procedimentos, como a Carbon Brasil, que esteve aqui conosco, e também o Instituto Ideal, que é com sede aqui em Florianópolis, podem criar um mecanismo de certificação desse carbono fixado nas propriedades rurais, os agricultores, do próprio Estado, nos parques, nas unidades de conservação e nos manguezais, como estratégia de proteção ambiental e também de receber um valor por essa proteção. Nós alinhamos o trabalho com as araucárias, juntamente com o trabalho de preservação das nascentes. é o caminho das nascentes junto com as araucárias, fomentando, porque cada produtor, quando ele planta uma árvore, queira ou não, são 170 quilos de carbono que ele está absorvendo por ano. Se ele plantar, além disso, ele vai ter também a possibilidade de renda, de fomentar, porque quando você planta uma araucária precoce, em vez de 12 anos a dar frutos, ela está dando frutos hoje com 6 anos, 5 anos. Então é muito bom que já empodera financeiramente também os pequenos proprietários. E a gente também já viu que está no ar mais uma edição do programa Meu Gabinete, dessa vez com o deputado José Milton Schaefer. É, ele abriu as portas aí do Gabinete 25 da Assembleia Legislativa para dar detalhes da atividade parlamentar. Lembrando que o deputado José Milton, ele já tem alguns mandatos aqui na Assembleia Legislativa e nas redes sociais a gente traz um pouco desses espaços tão importantes aqui na Assembleia, já que os deputados têm as suas equipes técnicas, né, corpo jurídico, também de comunicação pessoal que atende a população e também as autoridades. Aqui na Assembleia vêm muitos prefeitos, vereadores e que sempre também buscam novos projetos e propostas e recursos para as suas regiões. E o Meu Gabinete é uma forma aí da gente mostrar um pouco desse bastidor e de que forma funciona o Palácio Barriga Verde. A cada 15 dias a gente tem uma estreia nas redes sociais, é só buscar no arroba Assembleia SC. Ok, isso aí. Muito obrigada então, Rony, pelas informações. Lembrando que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVA e também no nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e também aos ouvintes da Rádio Desc. Até a próxima. Uma boa tarde para todos. Tchau. Tchau. Obrigado.